Oi gente, seja bem-vindo aqui ao canal e eu tô aqui nesse cantinho, não é à toa, perto dessa parede. A gente vai treinar o LPF, deitado, com os pés lá na parede. Esse treino maravilhoso, que melhora a sua saúde, o funcionamento do seu corpo, sua capacidade respiratória, melhora o funcionamento do seu intestino, incontinência urinária, melhora tonos de musculatura profunda, a sua alíquota, sustenta tudo, precisa ter esse tono de base, circulação sanguínea, olha gente, refluxo, capacidade respiratória, tantos benefícios, que se a gente ficar pontuando aqui, eu vou ficar um tempão aqui no vídeo com vocês. Além de todos esses benefícios de saúde, ele melhora a estética do seu corpo, o funcionamento, reduz sua cintura de 4 a 12 centímetros de circunferência. Vou passar a carta aqui, porque ele ativa o transverso do abdômen, que é a sua cinta modeladora natural, que você tem aí dentro de você. Vamos começar? Deita, separa aqui, separa as suas escápulas, tá? Você vai encostar o pé lá na parede inteiro, um palmo de distância entre os joelhos, tá? Cabeça, ó, encosta o cócci, puxa a cabeça, alonga pra onde ela tá aí. Palma da mão no chão, empurra esse chão aqui, ó, como se você fosse abrir ele, tá? É só uma ativação, não é força. Vamos começar? Puxando a respiração aqui pro peito, exalando, fazendo a letra A, que a boca é entreaberta, ó. Olha lá pra cima e vamos começar. Inspira, inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Bloqueia a respiração, a apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz, exala, virando a palma da mão lá pra cima, ó. Corra seus ombros mais lá pro chão. Inspira, enche o peito, cresce. Empurrando o pé na parede. Mantém o peito alto, exala. Inspira, enche o peito, cresce. Mantém o peito alto, exala. Inspira pelo nariz. Exala. Bloqueia a respiração, a apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz e na exalação, vira as palmas das mãos lá, ó, na primeira posição. Cotovelo pra fora, mão, ó, bem na frente da cristilíaca, empurra pra fora. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Bloqueia a respiração, a apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz e na exalação, leva os braços na frente do mamilo. Empurra esse cotovelo pra fora. Imagine uma bola de pilates você abraçando, tá? É esse espaço. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Empurra o cotovelo pra fora. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Mais uma vez. Inspira pelo nariz, puxando o ar no peito. Exala devagar. Bloqueia a respiração, a apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz e na exalação, vai com os braços lá atrás, ó. Encosta no chão, não sobe o ombro, ombro longe da orelha. Vamos lá? Inspira, enche o peito, cresce. E uma frutela na parede. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Bloqueia, apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz e na exalação, ó. Volta com as mãos lá no chão. Põe a mão mais perto do quadril, a gente vai subir o quadril, tá? Inspira, enche o peito, cresce. Puxa o ar lá no peito. Exala devagar. Inspira, expira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Bloqueia, apneia, abre as costelas. Puxa o ar pelo nariz e na exalação, volta o quadril. Mais uma vez. Vamos lá? Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Na apneia, a gente sobe o quadril. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Inspira, enche o peito, cresce. Exala devagar. Bloqueia, respiração, apneia, abre as costelas. Puxa o ar, exala descendo. Mais uma vez. Três expirações, uma apneia. Na apneia, sobe o quadril. Vamos lá, tá? Inspira, enche o peito, cresce. Puxa o ar no peito, exala. Mantenha essa faixa abdominal esticada. Inspira, enche o peito, cresce. Exala. Mais uma vez. Inspirou. Exalou. Bloqueia, apneia, abre as costelas. E sobe. Puxa o ar pelo nariz e vai descendo devagar. Encosta toda a lombar no chão. Relaxa seus pés. Quando a gente empurra o pé contra o aparelho, a gente ativa também os músculos afirminais. Mais, alonga. Aí, estica a sua perna lá na parede. Alonga seu braço lá atrás. Desce os pés. Gira o quadril. Apoia a sua mão. Devagar, vai para o outro lado. Apoia, vira para o outro lado e puxa. Segura. Aí, volta devagar, vira de lado para levantar. Aí, gente, mais um treino de LPS para vocês. Eu tive que fazer com as crianças em casa. Vocês escutaram alguns barulhos aqui, né? Mas eles não entraram na sala. Eles estão lá distraindo. A gente não está podendo sair nessa pandemia. A gente está enfiado mesmo dentro de casa. Estou com dó das crianças. Mas, enfim. Então, eu tive que gravar o vídeo com eles aqui mesmo. Se aparecer criança no vídeo, gente. Vocês já sabem da situação que a gente está nesse país. Eu não estou podendo sair. E não consigo fazer filmagem sozinha na rua. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui mesmo caseiro. E até o próximo. Beijo, gente. Não esquece de curtir o canal aí, tá? Beijão. Fica com Deus.